Veio um problema e falou que a pessoa precisava recorrer. Trouxe lá um caso concreto, dizendo, olha, teve uma decisão, essa decisão foi contrária à lei, contrária à Constituição. É muito comum o examinador fazer isso. Ah, a decisão foi contrária à Constituição. Aí você já pensa logo, é recurso extraordinário, contrariou a Constituição. Calma lá, calma lá. Sabe por que você tem que esperar? Porque você só vai poder jogar por recurso extraordinário se não couber recurso ordinário. Exemplo, tá? Ó, mandado de segurança diretamente no TJ, originário para o TJ, se diz lá na prova. Fulano impetrou mandado de segurança diretamente no TJ contra um ato tal e o TJ negou o mandado de segurança em decisão claramente contrária à Constituição. Aí a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte. Primeira coisa, você vai olhar lá na Constituição recurso ordinário. Onde que está recurso ordinário lá na Constituição, Rodrigo? Ó, só cabe se não couber recurso ordinário. Onde que está? Em relação ao STF, você vai olhar o artigo 102, inciso 2. Em relação ao STJ, 105, inciso 2. Então, você vai lá nas competências do STF e do STJ e vai ver. Cara, tem recurso ordinário? Principalmente quando é decisão de TJ ou de TRF. Por exemplo, o mandado de segurança impetrado no TJ ou no TRF. Se foi impetrado originariamente no TJ ou no TRF, cabe recurso ordinário para o STJ. Cabe RO ou ROC. Então, se cabe um recurso ordinário, você primeiro vai manejar o recurso ordinário. Você só vai usar o extraordinário especial se não couber o recurso ordinário. Beleza? Beleza?